Agora sim galera, vamos continuar a nossa mini Azazaga aqui Vamos colocar o adesivo amarelo na parte de cima dela Lembrando que eu estou usando contact, eu revesti ela de uma espécie de prata ou cinza E estou usando contact, eu já coloquei aqui o contact, eu passo o espaço para ficar o mais lisinho possível E depois eu corto as rebarbas, vou cortando aqui, percebe que eu estou cortando o excesso Porque a ideia pessoal, para ficar bonita, é deixar o mais acabadinho possível Então passei de um lado Agora vamos cortar também a rebarba desse outro lado aqui Para ficar o mais bonitinho possível, certo? Então isso aí, agora eu vou do outro lado, eu fiz a marcação ali dos dois lados Para ficar mais ou menos na mesma posição, para não ficar muito torto Um mais para cima, outro mais para baixo E deixo mais ou menos marcado e depois venho aqui, passo o adesivo certinho Em cima do prata, para destacar A ideia é que destaque, apesar que a parte de cima quando estiver lá em cima A gente não vai ver, mas quando estiver embaixo ela vai estar bonitinha A ideia é essa, que ela fique o mais acabadinho possível Então, olha lá Aqui eu também vou fazer o corte do acabamento aqui Para deixar bem bonitinha, bem legalzinha mesmo Isso aí, passei dos dois lados amarelos Agora é o seguinte Agora eu vou estar medindo aqui Uma posição aqui para me colocar outro adesivo Acompanhe aí Então o legal para a medida Para ficar, como eu falei, os dois lados iguais Percebe que eu estou medindo certinho E vou deixar os dois lados bem certinho Porque eu vou fazer aquele outro X Vou fazer como se fosse um X Você vê que eu fiz um risco amarelo Atravessando quase que toda a asa zaga E a ideia de medir aqui é para ficar os dois lados igual Agora vamos pegar outro adesivo E fazer literalmente o nosso X Para depois fazer o acabamento E ficar bem bonitinha a nossa asa zaga Eu acho legal esse tipo de acabamento Que dá um chance A asa fica bem mais acabadinha Fica legal Eu gosto desse tipo de acabamento Que fica bem bonitinho mesmo Percebe que eu medi E estou fazendo atravessado Por isso que eu fiz a medida Para ficar os dois lados bem parecidos mesmo Isso aqui é muito simples Para quem é iniciante aí Não tem muito segredo É só medir o que você mediu de um lado Você mede do outro Não tem muito segredo É uma coisa simples de se fazer Percebe que eu sempre estou cortando o acabamento Fazendo um acabamento O legal é o acabamento Sempre quando você faz o cortinho certinho Dá aquele acabamento mais bonitinho E eu estou usando esses estiletinhos Que a ponta é bem fininha É muito bom pessoal Muito bom mesmo É bem melhor do que aquele outro tipo de estilete Que geralmente a gente utiliza Aquele estilete normal Esse aí eu prefiro Eu acho melhor Para utilizar Então se você Estiver fazendo aí Acho que legal Tentar encontrar esse estilete aí Esse estilete pessoal Eu comprei nessas lojas de variedades Acho que até em loja de R$1 tem Esse daí É de alumínio É difícil achar Geralmente você acha ele de plástico Mas Esse de alumínio Ele é muito bom Muito bom mesmo E loja que vende adesivo No amarelo Olha que legal Essa é a capinha de cima Que eu fiz né Vocês acompanharam aí E vamos lá Vamos pegar o adesivo aqui E vamos Ó Eu peguei o adesivo pessoal Já coloquei o vermelho Para adiantar o vídeo Para o vídeo não ficar muito Muito grande Tá vendo Coloquei o vermelho Já tá vendo Os dois lados Ou seja Eu cortei filetinhos E coloquei Depois fiz o acabamento Lógico Que a adesivação pessoal Cada um vai fazer do seu jeito né É Cada um fazer Você vai fazer o que mais te agrada Eu fiz dessa forma Mas você vai fazer o que mais te agrada Aí agora percebe Que eu tô colocando um adesivo prata Né Pra dar um destaque Prata não Falei errado Adesivo branco Pra dar um destaque né E olha aí Então Dá um acabamentinho Bem bonitinho Né Olha isso Deixa ela bem mais acabadinha Com essa adesivação aí Se você tem a intenção De fazer uma adesivação parecida É Eu acho que Se você gostar Você pode copiar Não tem muito segredo Não tem segredo algum É bem simples de fazer Tá vendo Percebe que eu cortei Vários filetinhos agora né E depois eu vou fazer o acabamento Vou cortar o acabamentinho E tal Deixar bem acabadinho Né Não tem muito segredo É uma coisa Bem simples de se fazer Assim Não tem segredo algum Ó E o principal É o que eu falo sempre né Cortar Fazer o acabamentinho né Isso é essencial né Que o acabamento Que dá um tchan Né Deixa bonito A nossa asa Deixa ela bem acabadinha Né Olha lá Fiz esse lado Agora vamos tá fazendo Do outro lado né Ó Ó percebe que eu corto Ó percebe que eu corto o meio ali Pra que Pra não deixar O filetinho É ultrapassando o meio Então Eu tiro todas essas rebarbinhas né E não deixo ultrapassar Eu deixo ele bem É Bonitinho ali Bem Olha lá Percebe que fica como se fosse uma cruz Ó lá Eu acho Pelo menos no meu modo de ver Eu acho que fica mais acabadinho Mais bonitinho Ó Não sei se vocês concordam Mas Eu Achei que ficou bem legalzinho Também fiz os dois lados já Pra mostrar pra vocês Ó lá Então galera Aqui eu já coloquei O adesivo prata do lado direito Tá vendo E já vamos colocar Do lado esquerdo agora É Eu cortei o filetinho Pessoal Do prateado Que eu acho que dá Aquele acabamento Um pouquinho mais fino Que o amarelo Tá É E tô colando no meio Né Deixa eu dividir um meio certinho Ali tô colando Né Sempre lembrando Galera Aquilo que eu tô falando Desde o início aí Dá aquele acabamento Né O legal é o acabamento Cortinho Você fazer aquele cortinho Certinho né Nas laterais aí Pra ficar o mais acabadinho Possível Porque o mais caprichado É o que dá o tchan Né É isso que eu tenho percebido Né Nos aeromoderos que eu faço Quanto mais você capricha Mais Fica aquele tchan Dá aquela Né É Chama mais atenção Né A ideia da gente É a satisfação própria Né É Pô Nossa Consegui fazer isso Ficou muito bom E tal E essa é a nossa ideia Então tá vendo Percebe que eu tento Sempre dar um acabamento Sempre corto as rebarbinhas Sempre tento deixar O melhor possível Esse adesivo prateado Galera É ele Que eu tinha Ele tava um pouquinho amassado Assim não ficou 100% Mas eu achei que ficou bom Olha embaixo Que eu fiz ó Coloquei vários filetinhos Vermelho e branco Né Que não tem segredo Você corta vários filetinhos E vai colocando lateralmente É o que eu falo Você tem que fazer da forma Que melhor te agrada Né No meu caso Eu fiz dessa forma Eu achei que ficou bem bonita Né É Ó Tá vendo Essa tampinha Também Vamos adesivar Né E também Você faz da forma que mais te agrada Mas é isso aí Então vamos continuando por aqui Vamos lá Agora pessoal Estamos adesivando nossos airons Né Aqui ó É Curtir um pouquinho maior Tirar o excesso aqui Certo Ó Vamos adesivar o nosso airons Assim Que eu faço Eu corto aqui Aqui sim Ó Tiro o excesso Ó Aqui ó Tiro o excesso aqui E aqui eu dobro Ó Certo A gente tira o excesso aqui Ó Da mesma forma Corto aqui Né Vamos dobrar Certo Tiro o excesso aqui Ó E agora vamos dobrar Essa parte aqui Ó Um pedacinho branco aqui Mas depois a gente Como é chanfrado Depois a gente pode Colar um pedacinho de adesivo ali Ó E aqui Chanfrado aqui ó E aqui vamos cortar Nossa rebarra Ficou dessa forma Ficou dessa forma E aqui pessoal Estamos colocando os alhos Não como eu revestir Como eu mostrei pra vocês Aí ó Então aqui galera ó Pulei os dois lados Agora ó Coloquei silver tape Aqui Certo A gente só dá um cavamentinho aqui Né Mas já ficou assim É isso aí Agora sim pessoal Vamos começar a instalação Da nossa eletrônica Certo É Eu vou estar utilizando Essa cola aqui Né No caso dessa aqui É epóxio Tá escrito Epóxio Catorizador É própria modelo Você pode comprar aquela cola É dura epóxio Mas não aquela macinha Que você mistura Ela vem uma Uma colinha As duas assim Você mistura É praticamente a mesma coisa Tá Quando você cola aqui no isopor Ela esquenta de uma forma Que ela solda o isopor Vamos estar utilizando também É Eu ia colocar um S menor Mas eu resolvi colocar esse maiorzinho aqui Que é um S de 30 Né Vamos utilizar dois micro servos 3 gramas e meio A ideia é só Fica o mais leve possível Tá Eu coloquei esse S maiorzinho Por um motor ser muito forte Mas pelo menos no servo Eu vou economizar 3.7 3.7 gramas Então é muito Olha aqui Olha aqui ó Porque é fininho ela Só que tem uma forcinha legal A gente vai estar colocando esse servo aqui em cima Mais ou menos assim Ou assim Vamos dar uma analisada Tá Vamos estar fazendo o funinho aqui Colando ele aqui Um aqui e outro lá E está utilizando esses Desculpa pessoal E está utilizando também esses rods aqui Eu vou utilizar o menorzinho Mas para você conseguir enxergar melhor Ele é tipo assim Olha Que ele tem vários funinhos aqui Tá vendo E a gente fixa aqui na asa Para quando você for dar o comando com o servo Ele movimentar A sua asa Então vamos lá E o motor que a gente vai colar Eu já prendi o motor numa madeirinha Tá vendo Geralmente o motor vem com essa plaquinha Esse motor aqui eu precisei colocar essa chapinha Porque é o motor usadinho que eu tinha Mas geralmente o motor vem já com essa parte de trás E você só corta a madeirinha do tamanho Do tamanho da sua Parede de fogo aqui No caso a minha vai ser aqui Está assim certo Vou colar ele aqui Certo Vou colar ele aqui O tamanho da minha parede de fogo Passa cola hipox Que fica bem firme mesmo Tentando deixar ele mais reto possível no meio Então você vai olhar ele aqui assim E colar no meio certinho Se deixar ele reto aqui Para conseguir enxergar Deixar no meio certinho Para esse motor eu vou estar usando a S55 para teste Lembrando que está a zaguezinha Eu ainda vou colocar motor de velocidade Eu estou usando o 186 KV Também é teste pessoal Tudo na construção de um aeromodelo Quando você está fazendo teste Então minha pena que esse motor Vai ser suficiente para mim Ou não vai Ou está muito rápido Geralmente a gente gosta desse tipo de aeromodelo Bem rápido Mas às vezes você não gosta Você coloca o motor que você possa colocar uma S maior Para colocar uma S maior Está vendo Talvez você tenha que aumentar O corte aqui Pode fazer também Não tem problema nenhum A construção de aeromodelo Na maioria dos casos A gente modifica muita coisa Na do projeto geral A coisa que tem que seguir É o tamanho certinho aqui Por causa do centro de gravidade Que eu vou estar passando para vocês Essa fitinha aqui eu coloquei para segurar essa tampinha Para mim estar filmando Então depois que eu colocar tudo aqui O meu S que eu fiz um outro cortinho aqui Também que eu alarguei Porque eu estou utilizando um S maior Como eu falei A gente pode estar lidando Uma coisinha ou outra Agora o S fica encaixado um certinho Ele vai estar ligado no nosso motor aqui E encaixado na nossa bateria E aí vai vir o receptor que vai estar aqui Encaixado O rabinho aqui e aqui Então vai ficar dessa forma aqui Tudo escondidinho Depois a gente vai colocar um velcro aqui Vou achar melhor a forma de prender aqui Mas eu estou mostrando aí Então vamos lá Vamos nas instalações aí Então pessoal Vamos iniciar a instalação pelo service O que eu vou fazer Isso aqui também eu vou colar É uma chapinha que eu fiz Isso aqui pessoal Eu fiz com aquelas caixinhas de Aquelas tampas de que a gente compra frio Sabe Eu fiz isso aqui para ficar mais acabadinho O que eu vou fazer Vou pegar o meio dela aqui Então vou pegar a referência aqui o meio Certo Vamos isso no meio Dou o meio para cá pessoal Eu vou colocar Vamos ver aqui onde está dando Onde eu queria colocar mais ou menos aqui O ideal é colocar na pontinha Então vamos marcar aqui Da ponta para cá Vamos marcar sei lá Dois sentidos Vamos lá Dois Três sentidos Dois sentidos Dois sentidos aqui E aqui também dois sentidos Aí aqui eu pego mais ou menos uma noção Onde ele iria estar Para me encaixar o meu servo Então eu vou estar fazendo o que? Eu vou estar colocando ele mais ou menos Aqui assim Mais ou menos aqui Então eu vou pegar do meio para cá Vamos ver como está dando Está dando Dez Dez sentidos Dez sentidos E eu vou pegar como referência Esse risco aqui Então aqui é dez sentidos Aqui para cá Vamos ver Vou pegar cinco sentidos Vamos daqui para cá cinco Cinco sentidos Vou fazer um risco reto aqui Vou pegar como referência E fazer um risquinho reto Então vamos lá Um risco aqui Fiz um risco aqui Então o que eu vou fazer? Vou colocar o meu servo um pouquinho Reto aqui Então o que eu ia fazer? Vou colocar ele aqui O fim do risco vai sair aqui Então eu vou estar colocando o meu servo mais ou menos aqui Então é aqui que eu vou fazer o cortinho O que eu faço? Eu coloco ele aqui Faço um risco aqui Bem em volta do servo Então o servo eu vou cortar exatamente aqui Então vamos aqui também Dez sentidos Vou pegar o risco reto Como eu fiz aqui Está vendo? Vamos lá Vamos ver quanto está dando daqui para cá Está dando seis e meio Então vamos lá Seis e meio Vai dar mais ou menos aqui Não é? Misco reto Então o meu servo vai sair mais ou menos aqui E daqui para cá está dando quanto? Dando sete Daqui para cá está dando sete Então vai aqui Sete Então o servo vai dar mais ou menos aqui Vamos lá Vamos botar o meu servo aqui Então isso aqui Agora sim Como eu sei onde vai o meu servo Eu vou estar cortando Cortando Fazendo o corte Tirando O excesso também está encaixando Do meu micro servo Está mostrando para vocês Como é feito isso aí É bem simples Não tem muito segredo Geralmente a gente faz uma caça Eu sempre faço o fundo mais para dentro Para que o servo entre bem justinho mesmo Então aqui A gente vai fazer um fundo bem fundo Pode Você chegar lá do outro lado Deixa eu ver se eu consigo Pegar Eu faço o fundo bem fundo E aqui agora eu vou de lado Para o meu de lado Fazer assim E aqui também para lá Porque eu já consigo tirar um pedaço Agora a gente vai aqui Vai tirando o excesso Aí você vai arrancando o excesso Até dar a distância Que o seu micro servo vai encaixar Isso aqui A gente vai passar um pouco de epóxia também Você pode passar epóxia ou cola quente Se usou o que você estiver utilizando E for forte a cola quente Mas como eu já vou utilizar epóxia Então aqui O que a gente vai fazer Vou colocar o servo lá para cá Então aqui depois eu vou ter que fazer um risquinho Então vai assim Vamos ver Repare que ele ficou bem firme Certo Bem firme E agora eu vou fazer um cortinho aqui Deixa eu já fazer Vou mostrar para vocês Que é onde o cabinho vai entrar no receptor Então vamos segurar ele aqui assim E fazer um risquinho aqui Beleza Fiz o risco Aí você vai vir aqui com o estilete E fazer um cortinho aqui Você vai enfiar esse cabinho aqui dentro desse corte Vou tentar enfiar esse cabinho aqui Vou dar mais uma largadinha aqui Facilitado Lembra desse microcebo Ele é bem frágilzinho É o cabinho Então tem que tomar o máximo de cuidado Porque ele é bem Se apertar um pouquinho mais Ele quer o cabinho aqui Então é isso aí Aí aqui depois eu vou colocar um adesivo sim Para tampar Então vai ficar mais ou menos assim Ele vai encontrar os dois servos aqui Na mesma posição mais ou menos aqui E daqui galera Depois disso Eu vou pegar Os bracinhos do servo Que eu vou mostrar para vocês aqui Geralmente eu pego esse aqui Que é um smilezinho E coloco aqui Isso aqui vai ser ligado Aquele hog Que eu mostrei para vocês No início aí Que é isso aqui Isso aqui vai ser ligado aqui Então isso aqui Quando eu fizer assim Ele vai controlar Controlar a minha adesivo Já fiz os dois furinhos Certo? Colocar os nossos microcebo Aí o que eu fiz Com um palito de sorvete Eu dou uma largadinha aqui Para entrar o cabinho mais fácil Então estão os dois furinhos feitos Como eu expliquei para vocês aí Aquela medida lá O que a gente vai fazer Vou preparar um pouquinho de cola Aquela cola que eu falei para vocês aqui Que a gente vai colar tanto o motor Quanto o nosso cérebro Então Colocar um pouquinho até razoável aqui Para utilizar para as duas opções Certo? Beleza Essa cola ela rende bem É bem legal Esse tipo de cola Então esse tipo de cola geralmente Você mistura aqui E ela tem tempo pessoal Essa no caso aqui Quanto tempo ela? 5 minutos seca Eu vou ter que utilizar ela tão pouco rápido Mas eu gosto que seca mais rápido Mas tem de 10 minutos 15 minutos Então você escolhe aí Então no nosso cérebro Eu vou colocar aqui Não vou colocar muito Não tem necessidade de colocar muito Mesmo porque o cérebro já vai entrar justinho ali Coloquei um pouquinho Porque esse microcevo é muito fácil Você precisa tirar ele Algum dia ficar muito tirado Então ó Encaixei o meu microcevo aqui Aí eu venho no cabinho aqui Do aquela radinha que eu falei para vocês Ó E o cabinho vai muito de olho ali dentro O cérebro vai secar aqui A colinha vai secar aqui Vai ficar perfeito Aqui eu já parafusei Deixa eu até um pouquinho solto aqui para mostrar Vem os micro prafusos Então aqui eu parafusei aqui Certo? Então ele está a ponto para trabalhar Aqui Vamos para o outro lado aqui Então como eu falei Passa um pouquinho aqui embaixo Não passo muito Um pouquinho nas duas laterais Esse tipo de cérebro Se você tivesse só encaixado ali Já meio que até seguraria Mas se o cérebro não é colar Então vamos lá Tirar um pouquinho Que está até muito Então vamos lá A gente vai aqui O cabinho já meio que de lado aqui E vamos Prover ele para dentro aqui Costular Certo? Vamos lá Com o nosso cabinho aqui Daquela forma que eu expliquei Passando aqui Esse cérebro é muito frágil Pessoal Assim Nossa instalação Para trabalho Até que não é tanto não Até que ele faz o cérebro direitinho Mas aqui para Para instalação aqui Ele é bem frágil Então ficou dessa forma Os microcev Depois a gente vai para um adesivo Cinza aqui Pronto Resolvido o problema Agora o que a gente vai fazer Vamos colar o nosso motor Não posso demorar muito Lembrando que essa cola Ela é 5 minutos Vamos lá Lembra que o nosso Pessoal Deixa eu só tirar o excesso de cola aqui Que no meio aqui Não pode ter cola Porque senão ele trava Meu motor Só um minutinho Então vamos colar agora aqui O nosso motor Certo? Fechou? Então Vamos aqui Eu vou Fixar aqui Lembra que eu falei Que tem que deixar retinho Então vou pegar uma fita Para tentar prender aqui Para ele não sair do lugar Até que a cola Seque Então Deixa eu Pegar um papel aqui Então pessoal Coloquei ele aqui Coloquei essa fita aqui Só para ele não sair do lugar Deixa ele mais ou menos retinho Se você olhar Ah ele está bem certinho Está bem dividido o motor Essa cola Como é 5 minutos Então daqui a pouco já está seco Para a gente continuar aí Nossos trabalhos Então vou esperar secar um pouquinho Para não correr isso Para não correr isso Do motor sair do lugar Vamos lá Agora sim pessoal Vamos colocar Para os nossos hornens Aquelas peças que eu falei Para você que foi mandando aqui Lembra que a gente já fez Uma marcação aqui Então vamos marcar direitinho Onde ele vai aqui Então aqui Se a gente vai utilizar Essa aço assim Tentar deixar ele retinho Aqui Então vamos pôr ele mais ou menos aqui O meio dele vai ser aqui E aqui também O meio dele vai ser mais ou menos aqui Certo? Então Vamos estar fixando ele aqui Deixa eu ver se deu mais ou menos a vida Então pessoal Eu tenho esses micro parafusos Se eu compro Os parafusos Aqui ó Acho que está bem ajetado Eu achar que os parafusos Vou colocar os parafusos aqui Deixa eu achar um mais adequado aqui Esses parafusos aqui São legais O Philips né Tá vendo? Eu não estou utilizando isso daqui Vamos lá O que a gente faz A gente coloca mais breve da beiradinha possível aqui Sem encostar Então ele tem que ter espaço Para ele se movimentar E eu vou guiar O parafusinho aqui logo Do horn Primeiro Eu vou já parafusar um pouquinho aqui Certo? Já parafusei E agora eu venho aqui Coloco ele aqui Como aqui é Vocês viram É isopor Onde é o horn aqui Ele é pronto Então fazer o que? Eu vou colocar aqui Deixar na reta certa aqui E dar aquela parafusada aqui Então vou tentar Mais ou menos assim Parafusar aqui E agora lá embaixo Aqui eu vou colocar A outra parte do horn Então eu guio no parafuso Vou na pontinha Parafusar e vamos lá Apertar Já leio que fixou um pouquinho Mas vamos lá Não sei se vocês vão conseguir ver bem aí Aí aqui ó Olha lá Ó Já ficou fixo lá Então vamos colocar mais alguns parafusos aqui Então ele vai três parafusos esse horn Vamos lá colocar mais dois aqui Ele até está colocando parafusos até menor Mas como eu não tenho Olha esse mesmo Lembrando que quanto mais leve você deixar o seu aeromodelo Melhor né Então ó Vai ficar dessa forma aqui Então ficou bastante comando tá vendo E olha por baixo que você consegue ter a visão de como contra ele vai Então é isso aí Vamos colocar o outro lado aqui E aí a gente volta para explicar como coloca o arame dentro do servo aqui Tá bom Agora sim pessoal Vamos iniciar a colocação dos arames de link Já colocou os hornes Colocamos o servo Então quando a gente liga o nosso receptor ao rádio Quando você já está construindo Você já tem o rádio Se você está iniciando aí Vai ter outros vídeos no canal mostrando como fazer bind Eu já tenho umas de bindagem Ou algum outro tipo de rádio Se você quiser mandar aí nas perguntas aí A gente pode estar tirando suas dúvidas Então aqui galera O que a gente vai fazer A gente vai centralizar aqui Por que? Eu vou ligar aqui E mostrar para vocês como o servo fica Ele já fica da mesma forma que está aí Já fica torto Então pessoal A gente já abendona Já está abendado E agora eu vou ligar aqui Depois isso aqui vai estar tudo arrumadinho aqui Vai ter um velcro aqui Vai ser colocado o velcro Quando você encaixa aqui vai grudar Vai ficar bem legalzinho Isso aí a gente vai continuar mostrando aí Então vamos ligar aqui Só para fazer o encaixe dos links Percebe que já fica torto Está funcionando Só que já está torto Então o que eu vou fazer Eu vou soltar aqui Com ele ligado Eu acho que esse cê vai bem sensível Tomar o máximo de cuidado Para não quebrar a engrenagem E vou centralizar Deixar ele retinho Às vezes não fica 100% retinho Mas está para deixar Assim o máximo possível aqui E o outro lado Vamos tentar fazer a mesma coisa Agora vamos soltar esse lado aqui E também tentar centralizar ele aqui Soltei Percebe que os dois Ficou mais ou menos igual Feito isso Vamos apertar Lembrando que esse tipo de ceva Micro ceva aqui Não pode apertar muito Agora sim Os cevas vão centralizar Vamos fazer o que? Agora eu vou desligar novamente Desligar o rádio E vamos usar os arames O arame pessoal A gente vai entortar Encaixar ele aqui Aqui talvez tenha que estar Uma largadinha Nesses furinhos aqui Mas eu vou colocar esse lado Para estar mostrando você O que a gente tem que fazer? A gente entorta para um lado aqui Entorta para um lado Certo? Olha que fica assim Você vem na pontinha E dá mais um entortadinho Esse alicate não está Vou mostrar para vocês Como vai ficar Então o certo É ficar mais ou menos assim Está vendo? Aqui fica como se fosse Um S Feito isso A gente vai aqui No link E encaixa Eu enfio de um lado E vira Quando eu enfio E virei Já não solta mais Já fica bem Bem firmezinho Já controlando Então é isso aí Nesse caso Como eu não tenho A peça que encaixa aqui Eu vou fazer o que? Eu vou cortar e colocar Dois lados do arame Eu vou mostrar para vocês Como vai ser isso aqui Não está cortando aqui O alicate não está Mil maravilhas Deixa eu pegar outro alicate Melhor Então pessoal Fizemos as dobrinhas Dois lados Então ficou assim Os dois lados Com o arame assim E aí eu já alarguei Um pouco o fundo aqui Para utilizar E o que a gente vai fazer? Vai encaixar aqui Certo? Achei aqui Percebe que está forçando? Então eu vou dar mais uma entortadinha Aqui Para ele não ficar Não pode ficar forçando Então vamos lá De uma entortadinha Ele não pode ficar forçando E também tem que ficar firme Então Encaixar Beleza Aí aqui pessoal Que tem o macete Que eu falei para vocês A gente vai deixar um arame Encontrando com o outro aqui E eu vou cortar Sobrando um pouco para cada lado Então aqui Vou explicar isso aqui Para vocês Então beleza Está defundindo aqui Então vamos encaixar de novo aqui Sobrou um pouco para cada lado Esse pouco aqui Eu vou colocar uma pecinha Que é isso aqui Isso aqui Você compra em material de construção Utiliza muito para a eletricidade Então vou estar colocando isso aqui Entre os dois arames Olha que legal Precisa atenção Vou encaixar aqui Vou soltar um pouco mais aqui E vou encaixar do outro lado E aí agora Eu venho e aperto Na regulagem que eu quero Então aqui Ficou dessa forma aqui Olha que legal O que eu vou fazer? Agora eu coloco a regulagem Que eu quero aqui Posso deixar assim Assim E eu vou e aperto Então vou fazer o que? Então vou deixar ele retinho Lógico que você vai deixar O servo retinho E aqui retinho Vou deixar ele bem retinho aqui E vou apertar Então deixa eu ver aqui Vou fazer isso aí Vê aqui como está Está retinho Percebe? Então vamos dar aquela apertada Nos dois parafusinhos aqui Fica dessa forma aqui Quando você ligar os comandos Olha que legal Aqui Deixa eu tirar essa poluição Olha lá Olha que legal Está vendo? Ele já comanda A nossa asinha a zague Certo? Então é isso aí Vou fazer o outro lado aqui E a gente já volta Prontinho pessoal Já está os dois lados prontos aqui Olha que legal Já está os dois lados prontos Vou colocar na sua rádio aqui Para estar dando os comandos aqui Para estar mostrando para vocês Profundor E iron Certo? Então está bem Prontinho essa parte aqui Vamos partir para o próximo passo agora Agora pessoal Vamos fazer os treinos de pouso da zague Está vendo? Percebe que eu peguei um quadradinho Peguei uma outra parte arredondadinha A gente mede na zague Cada uma de cada lado Faz o cortezinho e cola Depois a gente cola em um Cada lado da zague Na frente E dos dois lados Está vendo? É Fica Depois eu vou mostrar para vocês Vocês vão entender mais para frente No vídeo O que exatamente é isso aí Que eu estou fazendo Daí quem conhece as a zague Sabe o que é Sabe como tem que ser feito Mas está vendo? Passa o cola dos dois lados Para ficar dessa forma aí Que legal Então é isso aí Vou mostrar para vocês já já Bom galera Beleza então Estamos finalmente aqui Vou estar mostrando para vocês Como ficou A eletrônica toda instaladinha aqui Está vendo? Bateria facilmente a gente consegue tirar ela Coloquei um velcro Ela tira fácil Porém fica bem firme Tem um velcro aqui Certo? Aqui os cabinhos Aí você arruma da melhor forma Eu consegui deixar dessa forma Coloquei um ESC até grande Como eu falei para vocês Esse ESC é de 30 Então assim Vou mostrar para vocês Como fica acoplado aqui A gente vai utilizar essa capinha Então a gente vem aqui Vou estar ligando o nosso rádio Certo? Vou ligar o rádio Já está selecionado A zague aqui E aqui eu vou estar ligando A nossa bateria Certo? Beleza Ligou Vou estar encaixando aqui Aí eu venho com essa proteção aqui Coloco aqui Com o velcro Galera eu seguro Com o velcro Eu tento deixar o mais esticadinho possível O velcro aqui E vai ficar dessa forma aqui Certo? Olha lá Fica bem acabadinho aqui Esse só o fio do motor E do ESC um pouquinho para fora Mas isso aí não vai interferir em nada E vamos fazer o teste aqui agora Olha os Deixa eu pegar o nosso rádio E ela aqui Os aileron O motorzinho agora Aparentemente fortinho Lógico que o teste mesmo É quando estiver na pista É o testar O CG dela galera É um terço Então você mede o final da asa zague E mede um terço Na minha aqui está dando 6 centímetros 5,5 mais ou menos Do final aqui Está dando 5,5 Esse é o centro de gravidade dela O CG Que eu havia passado para vocês Aqui também A gente fez aqueles Tren de pouso Que eu falei para vocês A gente fez de pastinha Eu tinha feito com um só Eu coloquei 3 vias aqui nesse E nos outros coloquei 2 E depois passei cola quente por cima Para ficar bem forte Porque a cola quente Quando se rastar no chão Ela não gasta Então fica bem resistente Olha que legal Ficou a parte de trás E a parte da frente Da nossa asa zague Eu vou ser sincero com você Eu gostei muito do resultado final Achei que ficou bem bonitinha mesmo Vamos estar pesando ela aqui Para ver o peso final Que ficou a nossa asa zague Já pronta Vamos colocar a nossa balancinha aqui E vamos ver o peso final Que ficou aqui Então 294 Não, 300 gramas Vamos ver Calma aí Deixa eu Acho que ela está impulsando É muito certo aqui Agora sim 300 gramas Exata, exata, exata 300 gramas Deixa eu dar um zoom aqui Vou mostrar para vocês Na balança aqui 300 gramas Exato, galera 300 gramas Então assim Acredito que ficou um peso bom Porque eu vou pesar só a bateria Para mostrar para vocês Porque eu estou utilizando Uma bateria até grande, galera É aquela 1111.1 3S Tem que ser 3S Não tem jeito Então eu vou estar desligando aqui Testando só a nossa bateria Bateria Para mostrar para vocês Só para vocês terem Só quanto peso Só a bateria Só a bateria 93 gramas Então o peso maior Está na nossa bateria E no ESC Que não é tão leve Que é um ESC até grandinho O ideal é ter O menor peso possível Porém nesse caso aqui Não tinha jeito De colocar uma bateria 3S E um ESC pelo menos Razoável Que suportasse Empurrar esse motorzinho Esse motor que eu estou utilizando É um motor de 1800 KV Lógico que na sua construção Você avalia qual o melhor motor Você poderia estar colocando nela Então é isso aí Fala galera Beleza? Agora sim pessoal Terminamos a nossa Mini Azazai Olha aqui galera Ficou muito bonitinha Muito bonitinha Olha isso Vou funcionar aqui Para vocês verem Olha o motor Olha aqui Tudo funcionando Tudo certinho Agora sim que eu testar Vou estar postando um vídeo De teste dela aqui galera E é o seguinte pessoal Se você não é inscrito no canal Já vai escrevendo Dê o seu like Porque o canal aqui A gente vai estar fazendo Várias construções Pessoal Eu estou com a intenção De fazer um biplano E colocar o vídeo E postar Igual a gente postou Nessa mini Azazai Do início ao fim Então não perca O próximo vídeo Já se inscreve aí no canal Dê o like Clica no sininho Manda esse vídeo para o amigo E até o próximo vídeo galera Tchau